Na janela do meu quarto Vejo o mundo no quarto da irmã Quando a lua vai brincar No diálogo da viela Põe o sol de madrugada A beijaça e colina Na janela do meu quarto Vejo o mundo no quarto da irmã Da janela do meu quarto Vejo o mundo no quarto Tenho um monte de poesia Para ver Vejo a alfama Na janela do meu quarto E ela vai sempre Para o meu quarto Vejo o mundo no quarto Vejo o meu quarto Pela magia do quarto A alegria Na janela do meu quarto Vejo o mundo no 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 quarto Vejo a alfama Vejo a alfama Vejo a alfama Amém. Amém. Amém.